Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Glyphagondes, hoje é dia 21 de fevereiro, sexta-feira 2020, carnaval, cuidado, vai devagar, hein? Pessoal, na descrição do vídeo você encontra o link pra esta matéria, você que curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, na descrição do vídeo você vai encontrar a conta bancária pra aqueles que quiserem nos ajudar e dar uma forcinha. Quero mandar um alô rapidinho aqui para Luiz Ricardo Gonçalves Castro, muito obrigado meu amigo pelo elogio, a gente faz o que dá pra fazer aqui, né? Obrigado pelo carinho aí de vocês. Bom, vamos à matéria, gente, lembra o que eu trouxe ontem, foi ontem, né? Ainda foi ontem de ontem, acho que foi ontem, uma matéria falando sobre a dor de cotovelo do Columbre por ouvir o general Heleno, isso numa conversa particular ali, junto com o Guedes e o Ramos, né? Nós três estavam conversando e o general Heleno falou, né? Que o governo não pode aceitar essa chantagem que está sendo feita pelo congresso. E aí ele falou um palavrão depois e aí alguém cravou, alguém captou e mandou isso aí e resultado. A imprensa caiu de pau em cima, né? O Alcolumbre agora quer chamar ele pra explicar a fala, eu só queria que o Alcolumbre também explicasse os processos dele, né? Que até agora ele não explicou, mas... E também a falta de ação dele em relação a alguns pontos. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta as notificações na descrição do vídeo, você vai encontrar o link pra nossa campanha para continuar ajudando o Aliança pelo Brasil. O Guedes, onde é que tá? www.aliancapelobrasil.com.br na descrição, você entra, imprime, preenche, imprime, corre no cartório de notas, reconhece, firma, assina, leva no cartório eleitoral, não esquece, leva o título de eleitor ou nos correios e envia. Vamos à matéria? Olha só. A chantagem de Maia, Alcolumbre, os motivos que o povo tem para ir às ruas no dia 15 de março. Gente, dia 15 de março. Agora. É a nossa... É a chance de novo de nós mostrarmos a nossa força e emparedarmos essa turma. Vou tentar explicar do começo os motivos que você tem que ir para as ruas no dia 15 de março. Até julho do ano passado, os parlamentares do Congresso, que queriam dinheiro do orçamento da União, para usar nas suas bases eleitorais, estados que foram eleitos, precisavam pedir isso ao governo federal, através de emendas ao orçamento. Preste atenção a esse detalhe. Essa era a maior moeda de troca do governo para ter seus projetos de leis e medidas provisórias aprovadas. Ou seja, o ato da política, né? E aceitável isso aqui. Agora, o problema... Se liga. Que é a parte que... A partir de julho, com a aprovação da PEC do orçamento impositivo, o governo será obrigado a aceitar essas emendas sem nada em troca. É impositivo. Ou seja, o Congresso Federal se apodera do dinheiro público sem qualquer... Ou seja, o Congresso passou a ter controle para gastar parte do nosso dinheiro, que deveria estar sendo usado em segurança, saúde, educação. Mas o que está acontecendo agora é muito pior do que isso. Até hoje, o total de emendas ao orçamento totalizavam 10 bilhões. Senta na cadeira, senta, pega um copinho de garapa, de água com açúcar, relaxa aí. Se tiver com a mulher do lado, pede para ela fazer uma massagem no zono, para você não ter uma tensão, não ter um... né? Senta aí. Esse ano, o Congresso resolveu aprovar que o total será de... de 30 bilhões. Acharam pouco 10 bilhões? É 30 bilhões agora. Agora, 3 vezes mais, para vocês terem uma ideia do montante, 30 bilhões é quase o dobro do Ministério da Justiça, de Sérgio Moro. 30 bilhões é 15 vezes mais do que o vergonhoso fundo eleitoral de 2 bilhões. Claro, quando isso chegou para a aprovação do governo, adivinha o que Bolsonaro fez? Foi vetado. E aí a briga começou. Em uma discussão privada do general Heleno com Paulo Guedes e Eduardo Ramos, ele disse... O governo não pode aceitar esses caras chantagearem a gente o tempo todo. Foda-se. Rodrigo Maia e Alcolumbre vestiram a carapuça e se entregaram. Eles são os maiores chantagistas desta história toda. Ou o governo derruba o veto, ou nenhum projeto de lei será... Nenhum projeto de lei do governo será pautado este ano. Tudo o que será pautado será de único e exclusivo e de interesse de Maia e de Alcolumbre. Ou seja, agora temos dois primeiros ministros que resolveram que são eles que mandam no Brasil. Deixa eu pular aqui a propaganda. Você vai deixar? Em quem você votou para comandar o Brasil? Neles, Rodrigo Maia e Alcolumbre, ou em Bolsonaro? A única maneira dessa chantagem acabar é mostrando que o Brasil tem dono sim, o povo. Sua omissão no dia 15 tem lado. Você mostrará que estará do lado do Congresso. Texto de Flávia Ferronato. Gostei muito do texto dela, dessa matéria dela. Gente, prestem atenção. Vocês viram, eu trouxe a matéria Alcolumbre nos cascos, disse que o general Heleno tem que dar explicações da fala dele. Esse dar explicações já é uma chantagem. Ele quer convocar o general Heleno para expor o general Heleno. Qual era o critério? Ele disse, olha, ele falou isso em público, tem que pedir desculpa em público. Já que ele não pediu desculpa em público, nós vamos convocar ele para dar explicação aqui. Ou seja, ele já começou a demonstrar a chantagem dele. Segundo, o governo federal agora está nas mãos, ou melhor, o Brasil está nas mãos de dois, prestem atenção, de dois parlamentares, não é mais nas mãos do Bolsonaro. Por que, Hugo? Porque assim funciona assim. Os caras projetam, fazem os projetos, aprovam, mandam para o presidente. O presidente sanciona, os caras podem derrubar. O presidente veta, os caras podem derrubar o veto. E acabou. Na nossa democracia, a última palavra é do Congresso. Só que dificilmente o Congresso usava essa última palavra. Porém, nesse último ano de governo, o Congresso passou a usar essa última palavra de forma, vamos dizer assim, antidemocrática. Qual é a bronca dessa turma? Que Bolsonaro, primeiro, não quis dar o fundo eleitoral de 3 bilhões e 800. Segundo, nós temos agora o orçamento impositivo, que era, antes, era algo que o governo dava ou não. E era a moeda de troca do governo. Era a moeda de troca? Ó, eu tenho um projeto para aprovar. Vocês querem dinheiro? Beleza, a gente dá. Aprova o projeto. Era tudo dentro da regra. Esse, essa, esse, 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 dinheiro impositivo, esse orçamento impositivo, era justamente para haver o equilíbrio. Para o Congresso não fazer o que quisesse e não ter um contraponto para eles baixarem a bola. Só que aí eles fizeram o seguinte. Vê só que interessante. Quando nós estávamos num governo que soltava dinheiro de todo quanto era jeito, dane-se o cidadão brasileiro, afinal de contas o dinheiro era nosso, mas na teoria, porque na prática era deles, quando nós tínhamos um governo que das propinas, das falcatruas, das ilicitudes, aí ninguém se preocupou em nada. Afinal de contas o dedo estava correndo solto. Quando nós elegemos um governo que começou a mostrar respeito pelo dinheiro do contribuinte, e aí eles começaram a ver que a coisa mudou, o que eles fizeram? Eles foram lá e fizeram essa nova emenda. obrigando o governo a dar dinheiro a eles à vontade. Ou seja, o governo não tinha mais... O governo era obrigado. Só que aí manteve-se os 10 bilhões. Manteve-se os 10 bilhões. O limite era 10 bilhões. Vocês acham que esses caras economizaram, gente? Esses caras devem ter explorado cada centavo desses 10 bilhões de reais. Mas eles acharam pouco. Aí estenderam esse limite para 30 bilhões de reais. Como se o Brasil estivesse numa maré de alta econômica. Criticam o atual governo, dizem que o Brasil está assim assado, mas não cansam de aumentar os custos nas costas do contribuinte. É de um lado o presidente diminuindo os juros, é de um lado o presidente querendo diminuir custos, e do outro lado eles aumentando o gasto público. Olha só que interessante. E aí o que eles fizeram? Aumentaram para 30 bilhões de reais. Bolsonaro foi lá e evitou. E qual é a chantagem? É a seguinte. Se o veto for mantido, nós não aprovamos nada do que o governo mandar. Em outras palavras, quem vai governar o Brasil é Alcolumbre e Rodrigo Maia. Parlamentarismo branco e positivo no Brasil. Dane-se 57 milhões de brasileiros. Dane-se aqueles que enxergaram que o Bolsonaro está fazendo o melhor para o Brasil e acrescentaram a esse número. Se ajuntaram a esse número. Eles não estão nem aí com... Gente, eleições agora. 2020. Esses caras querem pegar dinheiro público e torrar à vontade nas eleições de 2020 para que? Para elegerem prefeitos e vereadores que façam base para eles para em 2022 eles voltarem e continuarem, ó... nos brasileiros. Sem pena. Agora, dia 15 de março, é a hora dos brasileiros saírem às ruas e mostrar toda a sua força. Fechar aquele congresso ali e dar uma emparedada legal em Rodrigo Maia e em Alcolumbre. Deixar bem claro para eles que ou eles mudam ou o pessoal tira eles lá de dentro. Nem que seja na base da tapa. Como diz o nordestino. Aqui na base da tapa. Está para o lado da pancada. A gente está cansado de sofrer por causa desses camaradas. Nós temos um governo que está lutando por um país e nós vemos esses camaradas que viveram a vida inteira sugando dinheiro público querendo continuar na roubalheira. É inadmissível, gente. Aumentar de 10 bilhões para 30 bilhões é muito dinheiro. Vocês não têm ideia quanta grana é isso. É muito dinheiro. É uma falta de respeito com o cidadão brasileiro. Com o eleitor que elegeu essa turma pilantrófica. Aí depois vamos chamar o general Heleno para dar explicações porque o cara quer botar ordem no Brasil. Eles é quem tem que dar explicações porque querem roubar tanto do brasileiro. 15 de março agora. É a nossa chance. Cadê? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Dia 15 de março. Vamos fazer essa campanha, gente. Vamos sair às ruas. Eu estou falando para vocês. Os caras estão preparando um golpe para derrubar o Bolsonaro. Não tenham a menor dúvida. Os caras estão preparando. Juntou esses dias Dória, Gilmar Mendes e Maia. Eu fui ao Columbre. Num jantarzinho. E sabe qual foi a pauta que eles disseram? O autoritarismo crescente de Bolsonaro. Pergunto para vocês quem é que está sendo autoritário aqui? Esses camaradas que estão querendo por goela abaixo no governo federal as vontades deles que não nos representam. Perguntar para você que votou nele. Essa ação do Rodrigo Maia, essa ação de Alcolumbre aqui representa você? É o que você quer? Que eles ranquem mais dinheiro do contribuinte? Que eles sobrecarreguem mais ainda os impostos? Nas nossas costas? É isso que você... Isso representa você? A mim não me representa. Eles estão lá para representar o povo. Mas as ações deles estão longe disso. O Brasil precisa fechar aquele congresso. O povo precisa fechar todas as saídas daquilo ali. É nesse sentido que eu falo. Se a boletar ali na frente e falar, ó, ou muda ou sai fora. Ou representa o povo ou vaza, entrega. Mas o que a gente não pode aceitar é eles continuarem nos pisando. A briga toda, gente, é porque eles querem fazer a base para as eleições agora em 2020. As nossas custas. Por isso que eu falo para vocês, prestem atenção que vocês vão votar para prefeito e para vereadores. ou então vamos continuar afundando na mesma lama. Bolsonaro pode fazer o que ele quiser. Se nós não corrigimos o nosso erro que cometemos em votar em deputados e senadores pilantras, não adianta ter votado no melhor presidente do mundo. Infelizmente, nessa briga, o Bolsonaro só tem o povo brasileiro para apoiá-lo. O Congresso está contra o presidente e contra o povo. Canal Brasil Notícias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.